Fala rapaziada, Fim Ford, Felipe aqui na área. Bora analisar aqui o Bitcoin, o malvadão. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilha. Bom, vamos analisar aqui o que está acontecendo com o texto, né? Bom, qual que é a nossa narrativa aqui no gráfico diário? Vamos ver a macro tendência, né? Porque os rios correm para o mar, então é mais importante a gente analisar o que está acontecendo com o ativo. Bom, a gente percebe que o nosso fluxo está totalmente vendedor, né? Topos e fundos de sementes. Então, se a gente analisar a nossa pernada anterior, né? Eu estou trabalhando dentro dessa lag, dentro desse fundo que gerou esse topo. Tudo o que acontece no interno, movimento corretivo, famoso pullback e tudo mais. A gente está em uma região acima de 50%, tá? Então, a gente está em uma região premium, ou seja, referente a essa estrutura, referente a essa lag, nós estamos em uma região no qual o preço se encontra, teoricamente, que é caro, tá? Então, a gente quer comprar algo barato, né? Então, a gente percebe aqui para trás que a gente tem uma demanda que pode vir a ser mitigada aqui na casa dos 24 mil dólares, que por coincidência tem a média de 200 períodos, né? Dos últimos 200 dias. E a nossa expectativa é que o preço venha nessa região, talvez, de demanda, né? Talvez para continuar o flow, ou seja, um movimento de pullback para vir na região de desconto, fechar esse Binance, né? Mas, a nossa expectativa é que ele venha aqui na casa, pelo menos, dos 25, 24 mil dólares, tá? Até porque você tem esses fundos aqui, aqui embaixo você também tem liquidez, né? Então, agora começa o movimento agora de correção, tá? Isso aqui é no gráfico diário. Então, a gente agora vai para o intraday, tá bom? Então, vamos lá no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo com o artigo. Então, deixa eu tirar todos os meus estudos aqui, né? E colocar no gráfico de 4 horas, fechar o gráfico diário, e vamos ver o que está acontecendo aqui no gráfico de 4 horas, tá bom? Vamos lá, o que a gente tem de informação, né? Bom, vamos lá. Tirar todos esses estudos aqui, pá, 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 pá. Bom, aqui a gente tinha o Binance, né? De ontem para hoje, ó, e o preço ele veio fechar esse Binance. Deixa eu só tirar a média de 200, tá? Aí fica o gráfico mais limpo, né? Olha só que interessante, né? Bom, o que a gente tem aqui? O flow aqui, ele é de baixa, né? A gente percebe claramente que o artigo está trabalhando, as regiões de oferta estão sendo respeitadas, os fundos estão sendo levados, tá? Isso aqui na macro tendência. Então, o tempo gráfico maior, né? Como diário e H4, o fluxo é totalmente vendedor. A gente percebe claramente que os fundos estão sendo levados. E aqui nós temos aquela parte de acumulação, parte de indução, né? O mercado criando liquidez realmente para estopar tanto os comprados quanto os vendidos, tá? Só que agora, o que aconteceu? Durante a semana passada, o preço veio, né? Mitigou essa região aqui de oferta, né? Uma região de OB oculta. E armou choque, tá? E de ontem para hoje, o que aconteceu? O preço ficou acumulando no final de semana. Veio, preencheu em cibales. E a nossa expectativa agora é que ele talvez reaja, que faça um pullback para visitar esse fundo ou mesmo venha visitar aquela região de demanda do diário, lá nos 24, 25 mil dólares, tá bom? Então, essa é a nossa expectativa da macro tendência, tá bom? Então, essa é a minha narrativa, a minha expectativa é que o preço ele venha, faça um pullback aqui, até porque já perdeu fundo, já fechou em bales, deixou um quendo bem interessante, muita negação na parte de cima, fechando a mínima, né? Então, praticamente, mostrando muita força vendedora. Agora, vamos ver aqui no intraday, no gráfico de 30 minutos, que está acontecendo, né? Preço. Você pode ter uma reação aqui por parte da compra, que é uma região de demanda, porque foi esse cara que impulsionou esse topo, mas apenas uma zona catalisadora de pullback, o fluxo ele é de baixo, então aqui a gente tem regiões de oferta, porque o preço pode vir mitigar. Você tem uma região também de embalhas, tem gaps aqui, e o mercado pode fazer um pullback exatamente nessa zona e fazer mais uma pernada? Pode ser que sim, até porque você tem a região aqui, essa linha pontilhada é o fechamento do dia anterior, então isso também acaba servindo como imã, né? Então aqui talvez seria uma zona interessante para vender, para ver se realmente continua o flow, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, entra no meu canal Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, caso você queira aprimorar os seus conhecimentos sobre o Smart Money, tem um método que é o Smart Trade, que está por um preço totalmente acessível, menos de uma pizza por mês, brother. garanto que há menos do loss que você toma no mercado. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar nesse treinamento, que tem um grupo exclusivo para os alunos trocar ideia, debater, assim que todo mundo evolui junto. Tamo junto, forte abraço, e é nóis!